Bom, nós estamos aqui no Centro de Diálise, TRF, aqui de Cacoal. Vamos falar com essas três pessoas que estão aqui, a Jezbel, o Wagner e a Diane. Os três fazem tratamento aqui e a gente quer falar com eles, até porque houve uma denúncia com relação a esse local, com relação a questão de mortes que teriam acontecido no período de fevereiro até outubro agora deste ano, e também com relação a questão da higiene e outras demandas que foram feitas na denúncia que nós mostramos ontem no programa. Vamos começar aqui pela Jezbel. Jezbel, você faz tratamento aqui e você faz a hemodiálise há quanto tempo? Há 13 anos. Esses 13 anos sempre foram aqui? Não, três meses eu fiz de Paraná. Aí logo inaugurou aqui e aí eu vim pra cá. Aqui você faz quanto tempo já que você faz? Aqui tem 11 anos. Praticamente já 11 anos vai fazer o que eu faço aqui. Houve alguma mudança com relação, depois que a prefeitura passou a ser a gestora aqui, houve alguma mudança pra você, pra ruim, pra bem? Houve algum problema? Não, foi tudo pra de melhor. Porque pelo menos nós temos a certeza que nós temos o nosso tratamento, né? Antes era uma incerteza, né? Não tem, não tem. Então agora, graças a Deus, tenho uma certeza que eu vou ter meu tratamento. Ou seja, você teve algum problema de saúde, alguma dificuldade na questão da saúde depois que a prefeitura assumiu aqui? Não, graças a Deus não. Só melhorei. Em relação a denúncia, você deve saber, houve uma denúncia aí do vereador, né? Que houve mortes aqui. Você conhece alguém que fazia hemodiálise aqui e que faleceu? Não. Os que faleceram foi tudo Covid. Mas sobre a água, não. A informação que você tem é que tá tudo normal. Graças a Deus. Vamos conversar então com o Wagner. Wagner, também a mesma coisa, o que você tem a dizer com relação a essas denúncias? Teve um aumento de morte aí, mas foi tudo relacionado ao Covid, que deu um surto muito grande aqui uma época. Aí muita gente morreu, faleceu, perdeu a vida devido ao Covid. Em relação a água, tá sobre investigação, mas nós não podemos afirmar o que aconteceu de verdade. Você mesmo, você faz hemodiálise aqui há quanto tempo? Seis anos. Então, de fevereiro pra cá, quando a prefeitura assumiu, você sentiu alguma diferença no seu tratamento? Não, normal. Mesma coisa quando eu comecei com seis anos atrás até hoje. Ou seja, pra você essa denúncia não tem cabimento? Pra mim não. Aí tem que ver ali sobre ele, né? Que é esse negócio aí, envolvido mais em negócio da água. Lá é departamento especial, né? A gente não pode afirmar, que a gente tá lá dentro só pra fazer o tratamento da gente. Fora disso, a gente não pode afirmar nada, que a gente não sabe, né? Entendi. Então tá, vamos conversar então aqui também com a Diane. Diane, você faz tratamento aqui há quanto tempo? Três anos. Três anos. Tá bem com relação com você, você ou sentiu algum problema, sentiu alguma diferença no tratamento, ou você sentiu algum problema de saúde também, depois desse tempo? Não. Tá tudo normal. Antes que a gente ficava com medo, né? Porque assim, a gente até recebeu um papel que a gente não ia fazer mais hemodiálise, a gente já entrou tipo meio que em desespero. Aí, deu tudo certo, graças a Deus, que hoje a gente tá fazendo a hemodiálise aqui, né? Eu sou do município de Espigão, é o mais perto, né? Pra nós. E, graças a Deus, estamos todos aqui fazendo sem, aliás, o Covid que matou a maioria das pessoas aqui. Então, assim, pra você, pra você, houve no atendimento, na qualidade, em tudo que envolve aqui, de fevereiro pra cá, quando assumiu a prefeitura, houve mudança pra melhor, pra pior? Houve alguma, algo que você pode falar? Teve alguns altos e baixos, né? Que a gente teve aí. Mas hoje, graças a Deus, tá tudo normalizado, né? Eu não tenho o que dizer com relação a essa questão toda, né? De fevereiro pra cá. É, eu não tenho o que dizer, entendeu? Pra isso. Então, tá aí. Conversamos com três pessoas, né? Que fazem a hemodiálise aqui, nesse centro de diálise, aqui no município de Cacoal. Fizemos aqui um encontro de informações, né? Porque nós tivemos aí a denúncia feita pelo vereador, né? Paulo Henrique, que fala a respeito de pessoas que teriam morrido, né? Cerca de 30 pessoas que teriam morrido de fevereiro até outubro. E que seria, talvez, em decorrência aí da falta de higiene e equipamentos. E outras situações que deveriam, que poderiam ter acontecido nesse período em que a prefeitura assumiu aqui esse centro de diálise. Mas, de acordo com as três pessoas aqui, né? Não houve nenhum problema. Eles também desconhecem que o fator prepoderante pra morte dessas pessoas tenha sido a falta de higiene. Pra eles, foi algo ligado aí com relação ao Covid-19. Tá aí as informações, como nós prometemos, né? Trazer informações de pessoas que fazem tratamento aqui no centro de diálise, aqui de Cacoal. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix, para o jornalismo da TV Suruí. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix, para o jornalismo da TV Suruí.